A minha página é 9 construções gerais, tanto no Youtube quanto no Facebook Um trabalho que nós fizemos aqui na casa do Nelson, um amigo Dando uma olhada aí no trabalho, faltar dar acabamento aqui no 45 graus da pedra Mas vamos com porcelanato Fizemos o balcão por fora, por dentro Na régua Que é mais conhecido como ripão de madeira, imitando madeira Fiz a borda, 45 graus, tanto por dentro, quanto por fora Fizemos a churrasqueira inteirinha no 45 graus Em cima e embaixo Fizemos a borda hoje Hoje foi o dia inteiro só pra fazer essa borda aqui em dois Trampas aqui levou cinco dias Eu e um profissional ainda me ajudando Que é o Nelson, o amigo Hoje nós viemos fazendo só essa borda aqui pra acabar 45 graus da borda ali Olha ali pertinho Mudamos o efeito, tiramos madeira e ponhamos esse... Raiado, eu acho, né? Pra dar um efeito mais bonito na borda Acabamento dos dois lados Fez pedra toda A churrasqueira pré-moldada Que foi montada aqui no lugar É aquela tradicional Ele mandou fazer o acabamento na parte de cima Pra ela ficar quadrada Encartonado de gistro Pra quem me acompanha aí Um trabalho novo Tinha feito uma Essa aqui é a segunda Aí, galera Trabalho perfeito Ele vai pintar aqui ainda Colocamos esse sarrafo aqui na parte de cima Fazer o acabamento em cima da pia Totalmente espelhado Ligamos a lanterna aqui pra dar uma espelhada melhor Olha o 45 Valeu, galera Um abraço Pra quem me acompanha aí Continuou compartilhando Valeu, um abraço O Nelson não quer aparecer Porque ela já tá bebendo já Aí, galera Como é que ela ficou de frente Já tem luz lá dentro Já Pra não deixar a carne queimar, né O que mais interessa aqui é a carne O resto A carne é a cerveja A carne é a cerveja É uma voltada, né Ele deu o ar na graça Soltou as palavras, hein Valeu Um forte abraço Até mais